Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, quem fala aqui é Marcelino Araújo, hoje é dia 3 do 3 de 2017, são 20 horas e 27 minutos, essa leitura bíblica diária de hoje, hoje vou ler Isaías 36, 37 e 38, seja muito bem-vindo e acompanhe comigo a leitura bíblica. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaquerib, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaquer de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliakim, filho de Iuquias, o mordomo, e Sébina, o escrivão, e Joás, filho de Azaf, o cronista. E Rabsaquer lhes disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, Que confiança é esta? Em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão, e a furará. Assim é faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou? E disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu Senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei dois mil cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu Senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliakim, Sébina e Joá a Rabsaqué, pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaqué, porém, disse, porventura mandou-me o meu Senhor ao teu Senhor e a ti para dizer estas palavras, e não, antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina. Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tão pouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, digendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não dejo ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, Aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosco, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram, e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliakim, filho de Uquias, o Mordomo, e Sébina, o Escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliakim, o Mordomo, e Sébina, o Escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amoz. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria seu Senhor enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhes disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e faloei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué, e achou ao rei da Assíria, pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquís. E ouviu ele que, dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu, porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, e Harã, e Rezéfe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Armate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sepharvaim, Ena, e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu a casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra, inclina, Ó Senhor, o Teu ouvido, e ouve, abre, Senhor, os Teus olhos, e vê, e ouve todas as palavras de Sennacherib, as quais Ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só Tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amoz, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Quanto ao que pediste acerca de Sennacherib, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém, menei a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel, por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste, Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas do meu pé, de meus pés, sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura, não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz vi para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas e as reduzisses a montões de ruínas. Por isso, os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram antemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e como a relva verde e o feno dos telhados e o trigo queimado antes da cega. Porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e de ti farei e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semear e cegar e plantar vinhas e comer os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e restou tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Não entrará nesta cidade nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil deles e quando se levantaram pela manhã cedo eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Sennacherib rei da Assíria se retirou e se foi e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que estando ele prostrado na casa de Nisroque seu Deus Adramelec e Sarezé seus filhos o feriram a espada escaparam para a terra de Ararat e Exarradon seu filho reinou em seu lugar. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías filho de Amoz e lhe disse assim diz o Senhor põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse ah Senhor peço-te lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo vai e diz a Ezequias assim diz o Senhor o Deus de Davi teu pai ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos e livrar-te e das mãos do rei da Assíria a ti e a esta cidade e defenderei esta cidade e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás assim retrocedeu o sol os dez graus que já tinha declinado o escrito o escrito de Ezequias rei de Judá de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade eu disse eu disse no cessar de meus dias irmiei as portas da sepultura já estou privado do restante de meus anos disse não verei ao Senhor o Senhor na terra dos viventes jamais verei o homem com os moradores do mundo já o tempo da minha vida se foi e foi arrebatada de mim como tenda de pastor cortei a minha vida como tecelão ele me cortará do tear desde amanhã até a noite me acabarás esperei com paciência até a madrugada como leão quebrou todos os meus ossos desde amanhã até a noite me acabarás como o grow ou a andorinha assim eu cheio e alva e gemia como a pomba alçava os meus olhos ao alto ó Senhor ando oprimido fica por meu fiador que direi como me prometeu assim o fez assim passarei mansamente por todos os meus anos por causa da amargura da minha alma Senhor por estas coisas se vive e em todas elas está a vida do meu espírito portanto cura-me e faz-me viver eis que foi para mim para minha paz que tive grande amargura mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados porque não te louvará a sepultura nem a morte te glorificará nem esperarão em tua verdade os que descem a cova o vivente o vivente esse te louvará como eu hoje o faço o pai aos filhos fará notória a tua verdade o Senhor veio salvar-me por isso tangendo em meus instrumentos nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor e disseram a Isaías tomem uma pasta de figos e aponham como emplasto sobre a chaga e sarará também disseram a Ezequias qual será o sinal de que ei de subir a casa do Senhor bem termina aqui a leitura bíblica diária de hoje Deus abençoe você que me acompanhou volte sempre curta, comente compartilhe este vídeo nas redes sociais aí na descrição estão os links fique com Deus fique na paz até a próxima leitura bíblica diária se ele quiser tchau